Pessoal, tô aqui fazendo a limpeza da BWT-12 Dando um extra baixo, completou o nível Vou trocar de ciclo Troquei pro dia a dia Nem tem sabão aí dentro, tá? E a água faz espuma à toa Ela não tá vazando, tá? Colado com dorepox Ah, tá pingando Tá pingando, mas é só uma gota, então não vai fazer mal a ninguém Continuou vazando, mas é um pingo É Dredon Trocar pro roupa de bebê Não é essa situação É adionca Ela não tá molhada Centrifugou Ela tem quase o mesmo barulho da lens Mas é isso galera, espero que vocês tenham gostado Se gostou deixe seu like, se inscreva E se foi vídeo, fui!